eu não vou fazer uma vassoura vassoura é vassoura gente ó é isso aí pessoal é só do canal aqui cultura em ação a moagem do corante né se o menino aqui moer no corante né aquele coral que dá gosto na comida é um natural chamado leva quanto tempo assim para terminar uma remessa como diz né pouco tempo é isso aí a gente coloca a farinha né já tem farinha né é muita gordura esse aqui é o natural mesmo o galpão das vassouras aí é o galpão das vassouras aí você deixaria de morar na roça morar na cidade não tem que morar na cidade não porque a cidade é que tem que ficar bater o dinheiro aqui no interior não no interior é melhor que a gente mora no local de serra a gente para a cidade o carro não tem é verdade é isso aí pois essa aqui é a vida do pessoal do campo né e nós temos um pouco aqui da nossa cultura aqui do interior que é a moagem do corante no moinho agradecemos aqui ao senhor josé por nos deixar entrar na sua casa e mostrar aqui a cultura aqui exatamente é o famoso mamão gente ó mamão do interior que eu gostar de pimenta né só colocar dentro e eu não gostei aqui só não gostei de pimenta Pedro ele volta ele volta ele volta nem ó pimenta aqui já disse não vai menor mas ele quer que ele se viu alto que tem uma com a pimenta viu oi estamos aqui com a dona Ana não né Ana peneirando o corante viu Reina ela tava pisando Vamos lá a bacia. Morante na bacia. Piladinho na hora. Aqui ela está peneirando. É natural. O pilão aí. Aqui é o pilão. Olha a cor que a gente fica. Mas é um entestimento. O tempo passa e a gente fica naquela atividade. Pessoal que curtem o nosso canal aí. Cultura em ação. Estamos aqui na casa da dona Ana. E ela está mostrando para nós. Como é que se faz o corrente. Até me permitiu pegar bem que eu mostrei esse pilão. Olha a cor mais linda. Aqui é onde é. Quem já morou no interior. Nem eu. Sabe do que eu estou falando. A saudade que a gente tem de ver. Minha mãe fez muito isso. Minha avó. Eu sei que nem ninguém mexia mais com isso. Muito moda. Mexe agora que é pouco. Pouca gente que faz. O que ficou mais assim. O corrente assim é original. Esse aqui é o saudável. É só o arroz e o milho que não mexe mais. nem para pisar né. Mexe não. Esse aí já está pronto. Esse aqui já está pronto. Esse aqui ainda vai preparar ainda. Esse aí dos caros que foi pilado. Esse aqui vai para o moinho vai. Já veio do moinho. Sim. Opa. Sim. Dona Ana. A gente agradece. A senhora deixa a gente mostrar viu. E a pintura. Com certeza. Tem. Muito obrigado aí Pilar. Obrigado eu. Legal. Obrigado. E aí